Gente, Jojo Toddynho tá pronta pra um fight com qualquer um. Será? Não será? Bom, Jojo anda um pouco estressada, chateada com algumas pessoas. Principalmente agora com a Tortuca Andrada. Tudo depois que ela brigou com os gays, brigou com a Avon, tretou com o Xuxa, com o Inverte Sangalo, boicotou a Avon, teve o contrato encerrado, e aí a Avon cresceu 30%. Mas Jojo não tá pra brincadeira. Brincadeira, Jojo não gostou nem um pouco quando viu a Tortuca Andrada, que já fez novelas como Que Rei Sou Eu, Amor de Mãe na TV Globo, e nas redes sociais é bem de esquerda, dando bom dia para os seguidores dela e seu perfil lá no Instagram. Jojo foi lá na conta do rapaz e deu o seguinte recado. Olha só! Vai tomar dentro da sua olhota até vazar. Tá sem novela, atorzinho de beira de estrada. Bom, parece que os ânimos da Jojo não estão muito calmos ultimamente. Eu até brinco. Será que não é melhor a Jojo voltar a ser a pessoa que ela era antes, cheia de brincadeiras com gays, com todo mundo, e deixar essa coisa de ser conservadora de lado? Ou ela deve seguir em frente, brigando com todo mundo para ser senadora ou deputada federal do Rio de Janeiro? O que é que você acha? Me conta que eu quero saber.